Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o deputado estadual Osvaldo Lopes, do PHS, ele que é autor do projeto que proíbe tração animal em Belo Horizonte. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política, é um prazer falar com o senhor e a gente falar, né, sobre essa situação dos carroceiros aqui na nossa cidade. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Adriana Ferreira, bom dia, ouvintes da Rádio Super, do Café com Política. Só uma correção, Adriana, hoje atualmente estou no PSD. Sim, PSD. Perdão, viu, deputado? Deputado estadual Osvaldo Lopes, do PSD. Bem, deputado, vamos falar sobre a questão da tração animal. Ontem a gente teve, né, um protesto de carroceiros aqui em Belo Horizonte, fecharam o trânsito, pedindo pra que o prefeito Alexandre Calil vete o projeto que prevê o fim gradual de tração animal da cidade. Projeto do senhor, o senhor que esteve na Câmara por muito tempo e foi autor desse projeto. Como que o senhor recebeu esse protesto ontem, hein, deputado? Bom, Adriana, é, não era de se estranhar desse, desse, esse, essa manifestação dos carroceiros acontecesse novamente. Não é a primeira vez, é, eles estão sendo amparados, né, por ex-vereadores, né, que não foram reeleitos agora na Câmara Municipal e de uma vereadora que foi reeleita. É, eles têm, assim, a confiança, por quê? O prefeito Alexandre Calil reuniu comigo, reuniu com eles também. Então, existe um diálogo de que, com eles, o prefeito prometeu que iria vetar o projeto, né, mas nós temos a convicção de que isso não acontecerá, tá? A sanção desse projeto, ele é muito importante para a capital, né, Belo Horizonte já não suporta mais ter carroças em meio ao trânsito, nós já não aguentamos, nós, agora, falar como protetor da causa animal, não falar como político, nós já não aguentamos mais viver tanto maus-tratos aos equinos. É, eu acho que há uma manifestação válida, apesar que ontem eles cometeram uma série de infrações, primeiro, né, eles não poderiam ter acesso ao tráfego da Avenida Afonso Pena, os carroceiros, eles têm uma, uma, um leque, né, de avenidas e de ruas que eles podem transitar e eles acabaram que descumpriram totalmente, né, a lei de trânsito que foi imposta até para eles, eles não podem transitar na, na, na Avenida Afonso Pena, na Avenida Principal de Belo Horizonte, cometeram uma outra inflação, maus-tratos, mais uma vez, eles colocaram esses animais expostos ao sol quente, sem água, sem alimentação, durante muitas horas, essa manifestação, ela aconteceu, na realidade, muito cedo, chegou para mim que, por volta de oito horas da manhã, eles já estavam concentrados ao entorno da Avenida Tereza Cristina, saindo do, do, da área em que eles atuam mais, então esses animais estão cansados, eu acho que, é, a manifestação é válida se fossem os carroceiros, para que levar os cavalos para participarem, né, de uma manifestação, que eu tenho certeza que se eles tivessem voz, eles não iam, eles não queriam participar dessa manifestação, mas levaram os cavalos, levaram as carroças, atrapalharam todo o trânsito no nosso centro, e realmente fizeram um movimento que eu acho que, sabe, não tem fundamento, o que eles, o que eles argumentam é retrógrado, né, de que falam que Belo Horizonte é uma roça, que a carroça faz parte da história de Belo Horizonte, fez parte, a carroça fez parte da história, não só de Belo Horizonte, mas, né, praticamente do mundo, mas isso há quantos? Há centenas de anos atrás. Sim. Então, chegou a hora de evoluir e nós estamos confiantes que o prefeito Alexandre Calil deve sancionar esse projeto. Bem, deputado, é, para se discutir o fim, né, da atração animal, imagino também que os senhores discutiram as questões que envolvem os carroceiros que dependem economicamente das atividades, eh, que são desempenhadas com o uso das carroças, né? Muitos, eh, coletam materiais recicláveis, outros coletam, né, em túlio e auxiliam a cidade nesse, nesse trabalho. Inclusive, teve uma tentativa da prefeitura em até mesmo regulamentar, né, a atuação desses carroceiros e agora essa discussão do fim da atração animal. Queria que o senhor falasse exatamente isso, como essa discussão sobre a situação, a ajuda econômica, esses profissionais que dependem das carroças, como ficam? Tá. Bom, Adriana, o projeto, ele é bem claro, ele não está, ele não vai proibir, né, os carroceiros de trabalhar. Ele existe um período de até dez anos. Inicialmente o projeto falava de até quatro anos. Houve-se a necessidade de alterar a pedido do prefeito, a pedido da esquerda, de vereadores da esquerda, da Câmara Municipal, de ampliação do prazo. Por quê? É um projeto muito bacana, porque ele não vai tirar a renda dos carroceiros. Pelo contrário, né, o projeto, ele prevê que o carroceiro, ele saia no status atual de carroceiro e vá para o status de empreendedor, porque eles vão ter uma moto acoplada a uma caçamba atrás, que vai fazer o trabalho que o cavalo faz. Só que com muitas vantagens. Quais são as vantagens? Primeiro, eles não vão ficar preso à circulação, né, restrita no entorno de Belo Horizonte. Eles vão ampliar, né, esse leque, né, de avenidas e ruas na nossa capital, podendo ir até, né, as cidades da região metropolitana, né, da Grande BH. eles, obviamente, vão ampliar o número, né, de serviços no dia. Vamos supor que eles, eles conseguem aí, cada carroceiro consegue, né, duas pessoas que contratam eles para tirar entulho de uma obra. Com a moto, eu acho até que eles vão desistir desse tipo de trabalho de carregar entulho na moto, porque eles vão poder criar um sindicato, eles vão poder ter, né, começar a contribuir com INSS, eles vão poder contratar um seguro de vida, um plano de saúde, eles vão poder cadastrar moto em aplicativos, eles vão poder cadastrar moto em depósito de material de construção, em depósito de gás, de água, ou seja, a vida deles melhora significativamente. Eu creio que a renda deles vai ser ampliada, né, no mínimo, no mínimo, acho que dez vezes o que eles ganham hoje diariamente com cavalo. E em relação. Muita maior mobilidade. É, e em relação também ao, aos animais, né, o senhor citou aí logo no início alguns aspectos que precisam ser considerados, principalmente em relação aos animais que fazem esse tipo de tração, que são usados, né, nesse trabalho, eh, eles são alvo de que tipo de situação, eles ficam vulneráveis a quais situações, o que que é importante a gente ressaltar aqui? Adriana, eh, eu, enquanto vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no período de dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, eh, eu realizei três audiências públicas com os carroceiros, no qual eu fiz um questionamento a eles. Quanto que vocês gastam pra manter o cavalo? Você escuta cada coisa sem lógica. É, alguns falam que gastam mil reais, outros falam que gastam oitocentos. O que fala que gastou menos, ele falou que gastou setecentos reais. É uma inverdade, tá? Tentaram passar na Câmara Municipal, no ano passado, um projeto de lei absurdo, abusivo, que fere cada vez mais os animais, que é a ferradura de borracha. Eles querem economizar na ferradura normal, de metal, de aço, colocando a ferradura de borracha, que nada mais é do que um pneu velho, que eles cortam em forma de ferradura, e vem com prego, mais ou menos desse tamanho. E é só que esse prego, pra você colocar essa ferradura de borracha, né, se ele entrar muito pra dentro da pata, o lequino, ele vai fazer o que? Ele vai furar, ele vai perfurar a falange desse animal. Perfurando, obviamente, vai dar uma infecção. Dando uma infecção, o que vai acontecer? Vai começar o processo de míase, ou seja, de bicheira, né? E quem vai aparecer? Esse cavalo, obviamente, né, vai ser inutilizado. Ele não vai conseguir mais caminhar, vai chegar o momento que a pata dele já está tomada por bichos, e a solução pra ele, qual que é? O abandono, é o que acontece. Os cavalos, as éguas que são utilizadas no transporte, né, dessas carroças em Belo Horizonte, quando não tem mais utilidade para os carroceros, o que nós assistimos no dia a dia, aqui nas principais avenidas, na Raja Gabaglia, por exemplo, né, tem muito, eu nunca vi tanto cavalo que é abandonado ali, são cavalos abandonados, porque pra eles já não tem mais serventia, são cavalos que já não conseguem mais carregar aquele peso, que já romperam seus tendões, né? Aqueles cavalos que a cela, quando eles tiram a cela do animal, já está já todo machucado, todo machucado no longo do cavalo, ali já começou um processo de bicheira também, que a cela está tampando, né, e acaba que ninguém olha isso, ninguém vê, ninguém vê o sofrimento desse animal, ele não tem uma alimentação digna, eles são soltos nas ruas pra comer lixo, no que ele come lixo, o que vai acontecer? A cólica equina, a cólica equina, ela mata, entendeu? Então, assim, nós temos que, entender que existem bons carroceiros, entre aspas, que, pelo menos, alimentam bem esses animais, né, cuidam bem deles, mas ainda colocam esses animais pra carregar peso, que realmente não condiz a realidade. Uma carroça carregar mais de 500 quilos, né, por frete, né, por, como que diz o pessoal, né, é por corrida. Então, é muito complicado, nós temos que dar qualidade de vida para os carroceiros, o projeto, ele visa isso, melhorar a qualidade de vida dos carroceiros, mas, acabar de vez com a exploração, a escravidão animal. E a exemplo do que o senhor apresentou na Câmara, há uma perspectiva de estender isso pra todo o estado, na Assembleia, deputado? Sim, já está tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um projeto da mesma semelhança, apesar que, é, tem algumas, algumas características diferentes. Vou te falar, exemplo, cidade de Tiradentes e São Lourenço, lá tem, é, uma utilização de charretes para o turismo. Então, o que nós temos que fazer? Lá, uma moto com caçamba não é ideal para eles, porque eles virem do turismo. Então, o que eles precisam? De um tuk-tuk, né, uma motozinha, é, tipo com uma charretezinha também atrás, que consiga receber uma família de quatro pessoas, para continuar a fazer esse turismo na cidade, de forma até mais ágil, né, sem exploração dos animais. Obviamente, também, eles vão ter, é, uma rentabilidade, né, é, muito maior do que hoje eles têm, é, usando o cavalo. Então, cada, a característica, né, tem também a zona rural, né, os carroceiros de zona rural, aqueles do interior, que estão ali para carregar, levar um pacote de ração, de feno, ou seja, todos esses, é, usuários de, de veículos de tração animal, né, eles têm que ter uma particularidade, cada um tem que ter um projeto desenhado especificamente para eles. Existe, então, o quê? Um projeto, sim, tramitando na estabelezativa, para dar fim, né, aos veículos de tração animal no nosso estado de Minas Gerais. Obviamente, nós vamos estudar caso a caso, assim que esse projeto for sancionado. Respeitando a particularidade de cada município e de cada uso também, né, deputado, como o senhor bem reforçou. Exatamente. Vamos agora à hora do bate pronto. No café com política, café com política, hora do bate pronto. Deputado, são perguntas objetivas e respostas também objetivas, é uma espécie de ping-pong, ok? Combinado? Combinado. Então, tá bom, vamos começar. Carroceiros, qual solução? É, 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 os veículos de tração motorizada. Causa animal. É a minha vida. Prioridade na assembleia. Causa animal e meio ambiente. A retomada da economia diante do coronavírus. nós temos que ter esperança. Acreditar que a economia, sim, ela vai voltar é o que era antes da pandemia, mas vai ser um trabalho muito longo. Governador Romeu Zema e a Covid. Olha, eu critiquei o governador Romeu Zema várias vezes que eu estive, né, sendo entrevistado por vocês, por falta de diálogo. Por falta de diálogo, ela continua. Romeu Zema e o Covid. É, confiança. Então, a palavra-chave, confiança. Confio que ele vai fazer realmente, né, que essa vacina chega rápido à nossa população e a gente acaba ficando imunizado e feliz da vida. Deputado estadual Oswaldo Lopes do PSD. Deputado, mais uma vez obrigada, viu? Obrigado pela gentileza em conversar conosco aqui no Café com Política. Nós agradecemos demais. Um ótimo ano pro senhor, 2021. E até a próxima. E a todos os ouvintes da Rádio super. Um forte abraço, um feliz 2021. Obrigado pelo carinho de sempre.